Gostinho, Gostinho Oi Vai deitar, vocês querem apanhar? Isso, que preguiça, avó, que preguiça Que preguiça Saúde Gordura, né, de repente Só come, dá, come dá, polícia, come dá Esse Mas ele tá doida pra ver Mas falou com o Pedro, ele vai lá Ele não quis estar conversando O Tito, o Juninho, tudo aí vai lá Eita Eita Eita, assim Olha o tomizinho de bovinho Gostinho Olha, adeus que eu Saber o que que deve passar nesse mundo, né Olha É Que nem o Juninho, tava falando O Débora tá doido pra amar o outro Ele falou, tem medo, fala Não é pra sofrer Eu ia no vestidão da avó, que tá bonito Tá bonito o Tito da avó Tô pepê, tô pepê Tão não quer pepê, não? Não Estou no colinho da Bisa Que garçinha Olha aquele menininho Olha que garçinha Olha que garçinha Aqui o menininho Tchê bonitinho, tchê menininho do Papai do Céu, do Papai do Céu, do Papai do Céu que toma com do Céu, é assim, é assim, é assim, é o Papai do Céu, tá espelhando, o que que você quer? E já tá querendo falar no grupo. E se você quer falar angô, angô é ruim, angô é ruim, você gosta de angô, aquele menino da Miriam foi criado, foi angô de fubá, né, o mais velho. Espero que o Betel dê um forte, né. Sabe o que que é bom que é a Papai da mãe? O que é a mãe? Quê que é? Tchê, tchê, tchê. Sim.